Olá, que bom te ver aqui de novo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os materiais que você vai precisar nos tutoriais. O básico do básico, você precisa de um lápis grafite bem macio, 6B ou 8B, borracha, papel sulfite, desse que a gente usa para imprimir na impressora em casa, e lápis de cor da sua preferência. Uma caixa de 12 cores você já vai dar conta. Mas se quiser uma experiência mais completa, você vai precisar dos seguintes materiais. Papel para desenho, 140 gramas, tamanho A4, borracha, limpa-tipo. O limpa-tipo, ele é essa espécie de massinha e ele é usado para tirar o excesso de grafite e lápis. Eu gosto muito desse daqui, porque já vem com a caixinha. O lápis 6B ou 8B e uma caixa de lápis de cor aquarelável. E qual é a diferença entre os materiais? O papel sulfite, que é esse comum que usamos nas impressoras de casa, ele é fino e não muito indicado para trabalho artístico. Primeiro porque a superfície é muito lisa e não permite fazer muitas camadas. O desenho, ele não fica muito texturizado e logo acontece o que a gente chama de inserar. Você não consegue mais pintar e não vai conseguir misturar outras cores aqui. Uma outra questão desse papel é que é usado ácido na purificação para que ele fique branquinho dessa forma. Então, com o tempo, é o que faz com que o papel fique amarelado. Por isso, esses papéis escolares, de caderno, com o tempo vão ficando amarelados. Então, mas isso é uma curiosidade. Aqui a proposta não é ser um trabalho artístico, mas enfim, se você quiser guardar ou o seu filho fizer uma pintura, aconselho a comprar pelo menos essa linha escolar, que é a que eu indico. Ela já tem uma textura que vai ficar muito mais bonito o trabalho. Ela não tem ácido na composição, ela é básica. Aqui vocês podem ver a textura. Ela fica em camadas. Eu já vou mostrar para vocês e vou dar um zoom. Vocês vão perceber a diferença. E por ele ser mais texturizado, e ele ter várias ruguinhas nele, microscopicamente, a textura dele da pintura fica muito mais bonita. Quanto ao lápis de cor, por que eu indico o aquarelável? Esses dois aqui, um é aquarelável e o outro não é, esse aqui eu acho ele muito duro. E aí o que acontece? Como ele é mais seco, fica muito mais difícil a gente misturar com outras cores e fazer as camadas e os degradês que eu ensino no próximo tutorial. Aqui. Percebe como já tem até uma cor mais forte? Ó. Ele fica até numa tonalidade diferente, mais intensa, né? E fica mais fácil de misturar as camadas e fazer um degradê. Percebem? Para mim a diferença é enorme. Vocês vão ter uma experiência mais agradável. E para finalizar e não menos importante, apontador ou estilete. Eu prefiro estilete porque consome menos lápis, mas é claro que depende de uma habilidade, um uso intenso para aprender a usar, então o apontador também serve. Agora que você já sabe todo o material que vai precisar, assista o próximo vídeo com um tutorial das técnicas básicas de pintura com lápis de cor. Até mais!